Muito bem, eu sou o Lucas e hoje é mais um vídeo de piscina! Que saudade que eu tava de gravar vídeo de piscina! Basicamente, hoje vai ser uma das gincanas mais difíceis aqui do canal. A gente colocou muitos desafios dentro da água pra gente completar. Tudo isso porque eu tava com muita saudade de gravar esses vídeos aqui pra vocês. Então, se você gosta de vídeo de piscina, deixa o like nesse vídeo aqui pra eu saber. Apoie a série de piscina pra ela nunca acabar, beleza? Hoje, pela primeira vez, a gente vai usar a nossa incrível boia de cachorro quente! Olha o tamanho dela, gente! É gigante! Rony! Rony! Lucas! Vai ser muito divertido! A gincana do Lucas hoje tá tão legal que vai ter uma missão com esse cipó gigante, gente! A gente tem que pegar assim, se segurar e se jogar! E eu tô com medo! Eu tô com medo de pular aqui, gente! Eu vou fazer um teste aqui com o cipó. Pra vocês ficarem sabendo, o Rony preparou tudo isso aqui. Ele é especialista em efeitos especiais e segurança da pessoa. Então tá tudo testado, tá tudo 100% de certeza que não vai dar problema. E pra vocês terem uma noção, tem toda uma estrutura pra essa corda aqui dar certo o nosso cipó. E eu vou, hein! Será que eu consigo? 1, 2, 3 e... Meu Deus! Meu Deus! Eu consegui! Mas na missão, você vai ter que se jogar na água e cair dentro daquela boia de rosquinha ali. Beleza? Vamos agora falar como que vai ser a gincana do Lucas. E mostrar pra vocês todos os circuitos e todas as nossas tarefas hoje. Vamos lá! O primeiro desafio na gincana do Lucas é passar pelo cipó do Tarzan, se jogar dentro daquela boia ali de rosquinha. Se não cair dentro da boia, não tem problema. Depois que você fizer isso, você tem que nadar até aquela boia do cachorro quente ali. Nada, Rony! Nada, Rony! Nada, Rony! Nessa velocidade, amanhã ele termina a prova. Depois que conseguir pegar a boia de cachorro quente, não pode comer, tá bom, Lucas? É apenas uma boia. Vai se jogar com a boia com seu pulo máximo e tem que atravessar até aquele túnel secreto ali, que no caso é a ponte. Depois que conseguir nadar até a ponte, larga o cachorro quente e atravessa o super túnel com um círculo de fogo. Que é esse bambolê aqui, ó. Vai, Rony! Atravessou um, dois, três e agora, quando chegar depois do último bambolê, é nado livre, gente. Vai fazer um nado livre até o Bruce. Olha o jacaré lá esperando a gente. Quando você chegar no Bruce, você precisa salvar o peixinho que tá em cima dele. É uma bexiga que tá em perigo. Salva ele, Rony! Salva ele! Peguei, peguei! E aí você tem que correr muito pra poder fugir do Bruce, porque o Bruce vai ficar muito irritado. Então você tem que conseguir passar por lugares muito estreitos pro Bruce não te pegar. No caso, esse desafio aqui, olha, tem que atravessar por baixo até o final. Depois que você conseguir atravessar esse super buraco estreito, você vai pro ponto fraco do Bruce, que é rede de pescador. Essa rede aqui, você também tem que conseguir passar por debaixo, porque o Bruce vai ficar com medo de ir, porque ele odeia a rede de pescador. E aí você, pra completar a missão, você atravessa a rede, você sobe de novo ali pela escada e bate no sininho e vence a prova. O campeão é quem fizer em menos tempo, beleza? Vamos começar a gincana do Lucas agora! Muito bem, gente! Estamos aqui com o nosso primeiro participante. Apelido e grito de guerra! Eu sou um gafanhoto e eu sei voar! Valendo! Começou o cromômetro! Que isso, Rony! Passou! Se joga! Uou! Conseguiu certinho! Só que agora ele perdeu muito tempo! E agora ele vai ter que nadar! Ele vai ter que nadar! Vai, Rony! Vai, Rony! Vai, Rony! Nada! Pula! Agora ele vai dar um super pulo, gente! O tempo já tá rolando, ele vai se recuperar! Uou! E molhou todo! Vai, Rony! Não fome o cachorro quente, Rony! Não fome o cachorro quente! Não fome o cachorro quente! Vai, Rony! Agora ele vai passar por debaixo do bambolê! Ele vai por debaixo do bambolê que tá pegando fogo! Ele tá indo! Um, dois, três, quatro! Vai passar! Agora o nada é livre! O nada é livre! Vai, Rony! A agilidade! A agilidade, Rony! Corre, Rony! Corre, Rony! Salva o peixinho! Salva o peixinho, Rony! Salva o peixinho! Salvou, gente! Salvou o peixinho! Vai, corre, Rony! Tô conseguindo! Vai, Rony! Vai! Agora ele tem que passar por debaixo! O Bruce vai te pegar, Rony! Corre! Corre pro Bruce vai te pegar! É por debaixo, gente! Ele tem que ir com a cabeça virada pro lado! Vai, Rony! Tá muito apertado o desafio! Vai, vai! É muito estreito pro Bruce não conseguir pegar o Rony! Vai, Rony! A mãozinha ficou presa! Vai, Rony! Vai, Rony! Salva o peixinho! O peixinho precisa de você, Rony! Salva ele! Salva o peixinho! O Bruce tá chegando! O Bruce tá chegando! Vai pra rede de pescador que é o ponto fraco do peixinho! Vai pra rede de pescador que é o ponto fraco do Bruce! Vai, Rony! Vai, Rony! Passou pela rede de pescador! Sobe agora! Bate o sino, Rony! Bate o sino, Rony! O Bruce! Ele passou da rede de pescador! Corre! Aê! Meu Deus! Olha, gente! Ele começou passando da boia! E aí ele quis voltar pra passar da boia! E aí ele perdeu muito tempo! Só que no final, ele se recuperou! O tempo do Rony, gafanhoto voador, é de 1 minuto e 48 segundos! Vamos, Rony! Gente, o único problema é que o Bruce escapou da rede de pescador! Corre! Corre! Se joga! Trosley! Trosley! Ai, meu Luiz! Meu celular! Ah, o celular! O celular! Ah, se o meu celular molha! Luiz! Muito bem, gente! Agora a gente tá com a nossa segunda participante! Apelido e grito de guerra! Muito bem! Eu sou a Sereia Aquática e eu vou ganhar porque eu tenho muita habilidade! Eita! Falou que tem habilidade! Agora eu quero ver! Vamos lá, gente! Preparada? Um, dois, três e... Vai, Sereia Aquática! Uou! Ai, vai! Se joga! Se joga! Nada agora! Nada agora! Nada, Gi! Vai, Sereia Aquática! Ela quase acertou, gente! É muito fácil! Quase acertou! Só que ela mata muito rápido! Vai, Gi! Se joga agora com o quanto, cachorro quente! Vai! Vem, Gi! Pula, Gi! Pula, Gi! Vai, Sereia! Uou! Que boa! Esse ficou incrível! Vai, Gi! Vamos lá! Vamos lá! Nada, Sereia! Nada, Sereia! Você é a mais rápida dos sete maios! Vai, Sereia! Vai, Sereia! Vai, Sereia! Agora ela está atravessando o túnel! Agora ela está atravessando o túnel! Tem que ir por debaixo, Sereia! Por debaixo! Agora o círculo de fogo! São as argolas queimantes, gente! Elas queimam e tacam fogo na pessoa! Vai, Sereia! Vai, Sereia! E agora é hora do nado livre! Vai, Gi! Vai, Gi! Agira em vez! Vai, Gi! Vamos, Sereia! Usa as suas nadadeiras de sereia aquática! Vai, Gi! Isso, Gi! Corre, Gi! Vamos salvar o peixinho, Gi! Vamos salvar o peixinho, Gi! Força! Força! Caramba, cara! Ela está muito valente! Ela está muito valente! Salva o peixinho, Gi! Agora vamos dar a volta, Luiz! Ela salvou o peixinho! Ela salvou o peixinho! Corre! Gente, ela já vai para o nível de desafio que é estreito! Vai, Gi! Bora, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Agora é a parte que ela tem muita habilidade! Porque ela é pequenininha! Vamos, Gi! Mais rápido, Gi! Vai, Gi! Ela é pequenininha e ela consegue passar daí com muita habilidade! E tem mais um diferencial! Ela é uma sereia! Se as sereias são escorregadias... Olha como é que ela desliza! Olha como é que ela está deslizando, gente! E ela está com o peixinho na mão! O peixinho está salvo! Olha o Bruce! O Bruce! O Bruce está vindo, Gi! Vai para a rede de pescador, Gi! O Bruce está vindo! Passa por debaixo! Passa por debaixo! Passa por debaixo! Vai, Gi! Corre! Corre que o Bruce está chegando! Isso! Isso! Nossa! Que habilidade foi essa, gente! O único problema é que pescadores gostam de pegar sereias com a rede! Ih, ela passou! Ela passou! Conseguiu! Bate o sino! Bate o sino! Bate o sino! Aê! Tá ferro! Gi, você fez uma missão quase perfeita! O único problema foi a rede de pescador, que também é feita para pegar sereias aquáticas! E aí você perdeu muito tempo na rede de pescador! O tempo da Gi foi de 2 minutos e 12 segundos! Por enquanto, ela está em segundo lugar! Mas só foram 2 até agora, né? Mas agora é a vez dela! O super unicórnio! Tá ferro! Vamos para a vez do unicórnio agora! Muito bem, gente! Já estamos aqui com a nossa terceira participante! Apelido e grito de guerra! Eu sou a Dai! E eu sou o unicórnio! E dessa vez eu vou ganhar, hein? Eu quero muito ver esse unicórnio nadando! Dai, mostra como é que o unicórnio pula! Vai! Só para fazer um teste! Vai, Dai! O unicórnio passou muito longe da boia, gente! Vamos para a vez do unicórnio agora! Mas antes, vamos ver um replay disso! Tá preparado, unicórnio? Então, 3, 2, 1... Vai, unicórnio! Tá valendo! Tá valendo já, unicórnio! Vai, unicórnio! Vai, unicórnio! Entra, sua gente! Nada o super fumo do unicórnio! Vai! Vai, Dai! O super fumo do unicórnio! Vai! Uou! Vai, unicórnio! Vai, unicórnio! Tem que nadar agora! Vai! 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 Meu Deus, agora ela chegou na parte dos círculos de fogo! Como será que o unicórnio vai conseguir passar com esse chifre enorme? O chifre do unicórnio é muito grande! Vai, Dai! Vai, Dai! Cuidado com o chifre, Dai! O unicórnio! O chifre do unicórnio! Tá valendo o tempo, Dai! Vai, Dai! Não cansa não, unicórnio! Vai, Dai! Gente, o unicórnio tá cansado! O unicórnio tá cansado! Vai, Dai! Unicórnio calçou na gincana! Vai! Nado livre, Dai! Corre, unicórnio! Vai! Vai, unicórnio! Vai, Dai! Vai, unicórnio! Vai, unicórnio! Vai, unicórnio! Vai, unicórnio! Vai, unicórnio! Tá nadando agora! Vai, virou um pônei, gente! O unicórnio virou um pônei! Vai, Dai! Salva o peixe! O bruxo vai ter o peixe! O melhor peixe! Salva o unicórnio! Vai! Salva o peixe! Corre, gente! Vai, vai! Agora eu quero ver como o unicórnio vai passar, porque ela tem o chifre! O chifre do unicórnio é enorme! Vai! Vai travar! Agora ela vai por debaixo, gente! Agora ela vai por debaixo! Nada, Dai! Olha o chifre do unicórnio! Cuidado pra não cortar o chifre! Bora, Dai! Vai, Dai! O bruxo é que soltou! O bruxo tá vindo! O bruxo vem! O bruxo vem! Vai, Dai! Vai! Vai! A rede, vai! O peixinho fugiu! Claro, o peixinho quer ter um peixe que fugir do unicórnio, gente! Vai, vai! Vai! Nada, Dai! Agora, gente, ela tá presa! O chifre do unicórnio prendeu na rede! O chifre prendeu na rede! Vai, Dai! Corre, bate a cima! Vai, por cima! O chifre do unicórnio é muito difícil fazer esse desafio sendo um unicórnio, gente, porque tem um chifre muito grande! Dai, temos aqui o seu tempo! E agora, gente? E agora? Depois desse unicórnio virar um pônei, um pônei inofensivo, porque ela foi cheia de vontade! Ela pulou, se jogou, chegou aqui, aqui no círculo de fogo, virou pônei! Acabou a energia! Dai, o seu tempo é de 2 minutos e 7 segundos! Por enquanto, temos aqui o Rony primeiro, a Dai em segundo e a Gi tá em terceiro, porque ela é uma sereia aquática e ela teve muita dificuldade de passar na rede do pescador, que tentou pescar a sereia, mas como ela tem muita habilidade, o pescador não conseguiu pescar a nossa sereia! E agora é a vez dele! Luiz! E logo depois do Luiz, é a vez da Super Foca, que ela é toda escorregadia, e ela consegue se jogar e fazer... Acho melhor eu parar de me empolgar, né? Muito bem, gente! Estamos aqui com o nosso quarto participante, apelido e grito de guerra! Eu sou o Luiz e eu sou que nem o Tarzan! Ele é o Luiz e ele é igual o Tarzan, gente! Imagina o que vai acontecer agora nessa gincana do Lucas! Rony, prepara o cronômetro! Tá preparado! Luiz, 3, 2, 1... Vai, Tarzan! Que isso, gente! Que isso! Ele foi de chinelo e tudo! Vai, Luiz! Pega o cachorro quente, Luiz! Agora se joga, Luiz! Ele tá parecendo a salsicha do cachorro... Eita, virou! Ele tá indo de costas! É porque... Meu Deus! Vai, Luiz! Ele tá parecendo a salsicha do cachorro quente! Vai, Luiz! Passa agora por debaixo! Tá indo, gente! Meu Deus! Vai pegar fogo, Luiz! Cuidado pra não pegar fogo! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Tem que ir mais rápido! Cansou? Já cansou? Ele tá cansado! Você tá no lado livre, Luiz! É a última fase do desafio! Salva o peixe, Luiz! Salva o peixinho, Luiz! Agora o Bruce tá chegando! Agora o Bruce tá chegando! Vai, Luiz! O peixe, Luiz! Salva o peixe, Luiz! Passa por debaixo! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Você é magrinho! Você consegue! Eu quero ver eu passando ali debaixo, porque ele é magrinho! Eu sou gordinho! Vai, Luiz! Meu Deus! Ele tá indo de costas, gente! De costas! De costas! Agora ele vai passar pela rede do pescador! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Ele tá passando, gente! Ele tá preso! Tá preso! Tá preso na rede do pescador! Vai bater o sino! Vai bater o sino! Vai bater o sino! Ei! 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 Que? Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Meu Deus! Na moral, na moral! Coloca agora o meme que tiro foi esse com o Luiz! Pescador, vai bater o sino! Vai bater o sino! Vai bater o sino! É o sino! É! É o sino! É! Meu Deus do céu! Que tiro foi esse? Você me diz uma coisa! Fala! Pelo menos eu ganhei, né? Vamos ver isso agora! Agora é a hora de ver se o Luiz fez um ótimo resultado! Qual foi o tempo do Luiz, Rony? Um minuto e vinte e nove! Uou! 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 Ai! 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 Temos aqui um novo recorde, gente! Um minuto e vinte e nove segundos! E agora a responsabilidade tá nas minhas costas! Pra eu ser o campeão, eu tenho que fazer um tempo mais baixo do que o do Luiz! E eu vou conseguir, sabe por quê? Por quê? Porque eu também tenho habilidade! Valeu! Muito bem, gente! Agora chegou a vez do melhor participante, do Astro, da Estrela da Noite! Criência! Tá esperando a visita? Sou eu, Rony! Eu sou o Astro e a Estrela da Noite! E eu nunca vou perder esse desafio! O Luiz fez um minuto e vinte e nove! Eu preciso bater esse tempo! Eu só não posso fazer abaixo da Gi, né? Porque aí eu vou ficar em último colocado! Eu só tô com muito medo da parte dali que é muito estreita! E eu sou um pouco gordinho! Eu tô com medo de entalar, gente! Mas não importa! Porque eu sou uma foca! E as focas deslizam sobre a água! E eu vou escorregando! Preparado? Muito preparado! Apelido e grito de guerra! Eu sou o Lucas! E eu tô com muito medo dessa corda arrebentar com o meu peso! Três, dois, um! Valendo! Vai, Lucas! Nada, Lucas! Vai, Lucas! Vai, foca! Vai, Lucas! Na porta, Lucas! Vai, Lucas! Não é pra comer! É o Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Tu consegue! Calma que eu tenho habilidade! Eu entalei! Eu entalei no negócio! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Pelas forras! Vamos, foca! É rápido! Vai, Lucas! 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 Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Olha o bruxo, Lucas! Vai, Lucas! Vai! Escapa do... Eu matei o peixe! Tá na tua mão, vai! Mas tá sem abuso em bexiga! Eu matei o peixe! Vai, Lucas! Vai! Eu matei o peixe! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Tá difícil! Eu não consigo! Ao contrário, vai! Você consegue! Eu sou uma foca, Lucas! Vai! Vai, Lucas! Vai! 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 A foca entalou! Eu entalei! Vai, Lucas! Eu entalei! Eu entalei! Eu tô indo! Eu estou entalado! Não está vendo? Vai, Lucas! Ele entalou! Vai, Lucas! Tem outro peixe aqui! O bruxo tá vindo! Tem outro peixe! Tem outro peixe aqui! Vai! Vai! O bruxo tá vindo! O bruxo tá vindo! O bruxo tá vindo! Não! Vai! Tá acabando essa... Essa desgraça tá acabando! Claro! Tá na metade! Vamos embora! Vai! Vai, Lucas! Eu tô indo! Vai! Eu tô indo mais rápido que eu posso! Eu tô ganhando! Eu tô ganhando! Eu tô ganhando! Usa o seu poder escorregadinho! Ele tá escondindo o negócio! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Oh, Lucas! Cuidado com a rede de pescador! Cuidado com a rede! Passei! Passei! O Bruce não é para pra mim! Cadê o peixe? Cadê o peixe? Você matou outro peixe? Eu matei outro peixe! Não! Vai! O que importa agora é me salvar do Bruce! Ele não vai me pegar, não! Vai, Lucas! Vai... Vai... A building! Eu tô preso! Tô preso! Eu tô preso! O pescador pesca-foca! O pescador pesca-foca, gente! Mas ele pesca-foca também! Eu não sou rápido igual a sereia! Sai! Sai! Você consegue! Eu consigo! Força, Lucas! Eu tô preso! Pelo inscrito, Lucas! Mas eu estou preso! Sai! Sai! Eu saí! Sai daqui, pescador! Seu pescador malvado! E agora eu vou pra vencer! Vai, Lucas! 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 Venci! Com certeza! Fiz o melhor tempo da noite, com certeza! Eu não tenho dúvida, gente! Uma salva de palmas pro campeão! Alô! Salva de palmas pro campeão! Lucas! Eu venci! Você foi o melhor do pior tempo! Quanto tempo eu fiz? Você fez 3 minutos e 53 segundos! O quê? Eu não fiquei em ótimo lugar! Mas não vencia quem demorasse mais tempo? Não! Não! Rápido, Lucas! Eu fiquei muito tempo preso ali porque eu falei que eu sou gordinho! Eu não quero mais brigar! Amanhã! O Luiz tá me forrando na piscina! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! A série de piscina voltou! Eu tô muito feliz! Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e volta aqui amanhã 7 horas da noite! Porque vai ter um vídeo novinho com muita diversão pra você! Beleza? Agora toda a equipe like deixando o like no vídeo pra apoiar a série de piscina! E também toda a equipe alfa compartilhando o vídeo pra todos os seus amigos! Do prédio, da escola, da rua! Mostra também pros seus pais! Porque é muito legal eles assistirem vídeo no YouTube, na TV da sala com você! Todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela! Você pode me seguir lá e me acompanhar 24 horas por dia! Todo dia eu coloco coisa nova nas redes sociais! Pede pros seus pais me acompanharem lá e contar tudinho pra vocês! E agora uma salva de palmas pro terceiro colocado! Unicórnio! Salva de palmas pro segundo colocado! Rony! E salva de palmas pro primeiro colocado! Lucas! Oh, oh, oh! Campeão, Lucas! Cadê a torcida do Lucas? Lucas! Lu... Lu... Mãe, é! O Luiz tá me empurrando na piscina! Não, Luiz, não era, mano! Salva de palmas pro primeiro colocado, Luiz! Eee! Eee, parabéns, Luiz! Ô, mãe, é! O Luiz tá pegando meu chocolate! Tá sim! Briga com ele! E uma salva de palmas pra todos os participantes hoje! Uma salva de palmas pra todo mundo que assistiu o vídeo também! A gente gosta muito de gravar esse vídeo pra vocês. Muito bem, eu sou o Lucas e espero você no próximo vídeo. Valeu! Agora eu acerto a rostilha! Agora eu acerto! Vamos! É muito difícil! É muito difícil!